Olá pessoal, meu nome é João Serafini, sou o professor do Estúdio Online e o assunto de hoje é blog. Pessoal, todo mundo pergunta pra mim, João, o que eu preciso fazer pra ter um blog bem sucedido? Existem algumas coisas que a gente precisa olhar, alguns aspectos, porque as estruturas de blog são exatamente as mesmas pra cada SNS, mas o que eu preciso fazer de uma forma conceitual pra chegar lá? Primeira coisa, gente, esqueça de ficar colocando qualquer coisa no seu blog, você tem que ter foco, porque senão, se você tiver um blog muito inchado, mas com informações totalmente descontextualizadas pro seu negócio, as pessoas vão olhar que aquilo tá totalmente sem importância, então você acaba afastando as pessoas do seu blog. Então, cuidado, vai colocar conteúdos relevantes que agreguem valor à pessoa e, sobretudo, que ajudem as pessoas a mudar a opinião ou tomar uma decisão. Então, seja estratégico. Segunda coisa, gente, é, não adianta você colocar também coisas que as pessoas já sabem. Por exemplo, você sabe que o volume de informações é muito grande, então se você colocar alguma coisa que alguém já colocou, possivelmente alguém pensou a mesma coisa, também colocou, quando você for procurar no Google, você tá lá embaixo. Por quê? Porque alguém já colocou isso antes, alguém já falou isso antes e, possivelmente, você tenha concorrentes com mais audiência do que você. Então, seja estratégico de falar de coisas que ninguém fala. A terceira coisa é você ter um carinho com seus ventos. Troque ideia com eles. É um pouco chato, por um lado, porque muitas vezes você tem 15, 20 mensagens e você tem que ter tempo pra sentar e responder. Eu sei que é um pouco complicado, mas faça esse investimento, porque a sua audiência é o seu maior ativo. Quando você tem, por exemplo, lista de e-mails, é outro ativo que você tem. Quando você tem uma audiência numa rede social e você responde, você também tem um ativo. Ou seja, trate bem essas pessoas que procuram você no blog com perguntas, porque eles, possivelmente, até vão sugerir outras pautas e vão ajudar você a falar mais a linguagem do que eles querem que você fale. Outra coisa também importante, pessoal, é a atualização frequente do seu blog. Pessoal, você utilizar um blog toda semana nem sempre funciona. As pessoas querem ver aquilo que você posta todo dia. Você tem que ter novidades todos os dias. Blog é igual você ter, por exemplo, um filho. Mas a minha filha nasceu há pouco tempo. Ela tem necessidade diária, ou praticamente de hora em hora. E eu tenho que assistir aquilo que ela quer. O blog é do mesmo jeito. Você precisa nutrir-lo todos os dias, ou duas vezes por dia, com coisas que são, vamos dizer, importantes para sustentar aquela audiência. Então, cuide disso e não deixe a peteca cair. Se programe e faça uma rotina de postagens, tá? Outra coisa importante, gente, são as fotos dos poucos. Por que as fotos dos poucos são tão legais? Porque muitas vezes elas sintetizam o que você quer dizer. Então, não é somente uma foto para ilustrar aquilo que você está colocando. Ajuda muito. Mas se você puder usar infográficos explicando a matéria, é um jeito divertido. Você usa a psicologia das cores, que faz com que a pessoa entenda mais rápido ainda. E você tira da pessoa aquele peso de ter que ler um texto enorme. Quando você faz uma coisa mais gráfica, é mais fácil de consumir aquela informação. Seis, um layout interessante. O que é um layout interessante? Quando você vai conceber o seu blog, você antes de publicá-lo, ou colocar no ar, você tem que fazer um teste com as pessoas que te acompanham. Então, faça um layout bonito, agradável. Use a psicologia das cores. Use estruturas de navegação que promovam a interatividade das pessoas. Você coloca outros conteúdos. Coloque vídeos. Ou seja, faça um layout interessante e saiba o que as pessoas estão achando desse layout. Porque quando você tem um design de layout bem apurado, as pessoas vão ter outros olhos para você. Vamos entender. Se você tiver um comércio que tem um restaurante em uma loja e outro em outra loja. Muro com muro, parede com parede. Aí você olha para um que está bem bonito, com uma fachada em LED, com mesas fora, assim, bem bonito, bem agradável, bem aconchegante. E você vê do outro um negócio meio sem iluminação direito, aquelas mesas todas arranhadas. A comida desse restaurante, desse último, pode ser a melhor. E desse restaurante mais arrumadinho, pode ser a pior. Mas à primeira vista, quem olha, com certeza vai no restaurante mais arrumado. Mais preparado, né? Melhor decorado. Essa é a lógica de você ter um layout bonito. Pessoal, ainda a gente precisa entender que quando você tem links importantes, compartilhe com as pessoas. Porque, por exemplo, não só o que você vai escrever. Você precisa colocar mais conteúdos para que as pessoas possam navegar em outros sites, para que elas possam complementar. Gente, eu costumo dizer que o conteúdo nunca vai ser demais. O conteúdo, ele sempre nasce. Ele é igual ao universo. Ele vai expandir o tempo inteiro. Então, não tenha medo. Coloque o seu conteúdo à disposição e coloque também outros links de referência que você mesmo pesquisou para poder fazer aquele conteúdo. Os seus, inclusive, seguidores vão privilegiar e vão até elogiar você. Como tem acontecido com a gente aqui na escola, que a gente faz isso com uma certa consciência. Além disso, gente, os vídeos dos posts. Os vídeos, como eu já falei em outros vídeos para trás, eles ajudam você a sintetizar em um minuto o que você falaria em quatro artigos de texto. Então, o vídeo é uma forma eficiente, não só somente de resumir, mas de reforçar e, vamos dizer assim, complementar aquela informação que você está falando. Ainda, gente, o seu site, ele precisa estar interagindo com as redes sociais. Sabe aquela parte de baixo, que tem no Facebook para as pessoas comentarem? Abelide isso no seu blog. Isso vai ajudar as pessoas a comentarem e até compartilhar o seu artigo, trazendo mais tráfego para você. Pessoal, existe uma coisa. O cargo que a gente tem aí nas agências FIA, a gente chama de Copywriter. O que é isso? É aquele cara que vai fazer a redação do marketing de conteúdo de uma forma que fique, não tão somente, agradável, mas você tem que se preocupar demais com o seu português. Cuide da situação, cuide da forma que você vai escrever realmente o texto, né? E tem que também tomar cuidado com os gatilhos mentais, para que o texto seja agradável, tenha uma forma mais fácil de trabalhar com a emoção emocional das pessoas. Então, tome cuidado com a forma que você escreve os seus textos, tá? E por fim, pessoal, não menos importante, que é uma coisa mais técnica, o seu blog, ele não pode ser lento, tem que ser muito rápido para carregar. Como que eu consigo resolver isso? Gente, você tem que ter uma hospedagem legal, você tem que ter também um acompanhamento técnico do seu suporte, para saber o que você pode fazer. E existem também outras situações técnicas, você pode consultar um webdesign profissional, né? Ou até a gente aqui, você pode ver que a gente orienta você. Como que você pode deixar a sua hospedagem mais bala, mais rápida? Isso não é uma coisa difícil, mas é tão os passos mais técnicos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente vai fazer mais vídeos aí na semana para falar um pouco mais pelos sites, blogs, lendem vídeos e tudo mais. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.